Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje vou ensinar vocês como criar essa transição. Como puderam ver, ela é bem simples, mas muito legal, e você vai poder aplicar em vários tipos de projetos. Se você ainda não teve nenhum contato com a ferramenta, mas quer criar sua transição, eu recomendo que você também assista aos nossos vídeos sobre AfterBasico. Lá você vai conseguir entender um pouco melhor como funciona e dar seus primeiros passos. Beleza, aqui no After, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma nova composição. Você pode utilizar o atalho Ctrl N, ou clicar nesse icon aqui no Painel Project. Eu vou renomear a minha composição para Espiral, e nós vamos utilizar um framerate de 24 frames. Clicando em OK, você pode ver que a nossa composição já foi criada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar a Pen Tool. Clicando em cima do nome Fill, a gente vai tirar a cor de preenchimento. Agora a gente aumenta a espessura do Stroke, e coloca uma cor que você queira, eu vou pôr o branco. Agora vamos fazer uma linha. Com a Pen Tool selecionada, você clica na janela de Preview, e ele já criou um Shape Layer. Agora segurando Shift e dando outro clique, você vai ver que agora nós temos uma linha. Vou desmarcar essa opção para a gente tirar esse fundo transparente e deixar preto. A primeira coisa que eu vou fazer com essa linha é arredondar as pontas dela. Para isso, você expande as propriedades do Shape. Vendo as propriedades do Contents. Vendo as propriedades do seu Shape, que no caso é a linha, e expande elas. E em Stroke, você vai ver que tem uma opção chamada Butt Cap. No lugar de Butt Cap, você põe Round Cap. Você pode ver que a nossa linha agora está com as pontas arredondadas. Certo, depois disso a gente precisa criar o nosso espiral. E a ferramenta de Shape oferece uma opção justamente para isso. Você vai clicar aqui nesse menu expansível, onde tem Add, e selecionar a opção Twist. Agora vindo as propriedades do Twist, a gente encontra o ângulo e o centro. Aumentando o ângulo, você vai ver que a gente já consegue criar uma espiral. Mas dessa forma, você pode ver que ele tem uma espécie de espiral duplo, onde quando um termina, outro começa. E não é isso que a gente quer. Para ajustar isso, a gente vai pegar o primeiro parâmetro do centro e aumentar o valor até a nossa linha chegar bem no centro. Eu acho que mais ou menos 210 já funciona. Eu vou apertar Ctrl Alt Home, para centralizar o nosso Anchor Point e Ctrl Home para centralizar o espiral na composição. Eu vou aumentar um pouco o ângulo, porque eu quero ele com um pouco mais de volta. Acho que assim está bom. Mais ou menos 980. Beleza, feito isso a gente precisa aumentar um pouco a espessura do nosso Stroke. Para isso, a gente vai clicar nesse número e arrastar até a gente não conseguir mais enxergar as dobras. Beleza, acho que assim já funciona. Agora que vem a ferramenta mágica, que se você já anima algum tempo com After, eu aposto que você usa ela com bastante frequência, que é a ferramenta de Trim Path. Para isso, você vai no menu Add de novo e seleciona agora Trim Paths. Essa ferramenta é responsável por limitar até onde vai o seu Path. No caso, o nosso Path aqui é o espiral. Você selecionando o parâmetro End e puxando ele para trás, você vai ver que o nosso espiral começa a se desfazer. E é exatamente isso que a gente quer. Vamos pôr o End em 0%. Selecionar um keyframe. Depois a gente pode pular mais ou menos 50 frames, usando o atalho Shift Page Down 5 vezes. E aumentar a porcentagem do End para 100. Agora seleciona os dois keyframes e aperta F9. Você vai ver que o nosso espiral já tem uma animação. Eu vou apertar o End para delimitar nossa área de trabalho. E agora a gente vai dar uma melhorada nessa animação. Selecionando os dois keyframes, você pode vir aqui no Graph Editor, selecionar o primeiro keyframe e arrastar ele para a direita até a influência bater mais ou menos 70%. Agora você seleciona o da direita e arrasta para a esquerda até a influência bater 70% também. Se você der um play, você vai ver que a nossa animação já está bem melhor. Voltando para o nosso timeline, eu vou trazer o último keyframe do End 10 frames para trás, porque eu acho que a nossa animação está um pouco lenta. Para fazer isso, você pode usar o atalho Alt Shift setinha para a esquerda. Agora vamos ver. É, ficou um pouco melhor. Agora, para dar uma graça a mais na animação, a gente vai animar a espessura do Stroke. Para isso, nos parâmetros do Stroke, você vai encontrar essa opção. Vamos marcar um keyframe nela, mover um pouco para frente e diminuir para cerca de 90 o tamanho do nosso Stroke. Agora eu vou selecionar a nossa camada e apertar o U, para ter uma visão somente dos keyframes. E eu vou alinhar os keyframes que a gente acabou de criar com os que a gente já tinha. Agora vamos selecionar os dois keyframes, apertar F9. E vamos ver como é que fica. Legal, já está tomando forma. Agora, assim como nos keyframes do Trim Paths, a gente também precisa mexer nas curvas dos keyframes do Stroke. E é aí que veio uma dica bem legal. Caso vocês não queiram toda a vida ter que vir nos keyframes e na curva de animação, vocês podem simplesmente selecionar os dois keyframes, segurar o Alt e dar dois cliques em qualquer um dos keyframes. Agora você vai ver que apareceu uma janela onde você pode selecionar a influência de chegada e a influência de saída. E é justamente isso que você faz no Graph Editor. Como eu fiz com outro parâmetro, eu vou colocar 70% de influência na chegada e 70% na saída. Se eu selecionar esses keyframes indo no editor de gráficos, você vai ver que ele vai ter exatamente o formato do outro. Dando preview. Beleza, a nossa animação está quase pronta. O que a gente precisa fazer agora é selecionar no painel de project o nosso espiral e arrastar para cima do ícone de uma nova composição. E agora o que a gente vai fazer é duplicar essa composição de espiral, jogar ela cerca de 10 frames para frente. Você pode usar o atalho Alt Shift Page Down. Você pode clicar em cima da nossa composição em Effects Controls, clicar com o botão direito em Generate e selecionar a opção Fill. Movendo a algulha da nossa composição um pouco mais para frente, você vai poder ver que o nosso espiral que está em cima já está com uma cor diferente. Para a gente conseguir um resultado bem parecido com o que eu te mostrei no começo, eu salvei o código da cor que eu usei no exemplo. Você pode clicar nessa caixinha e selecionar a cor que você quer, no meu caso eu vou usar o que eu usei no exemplo. Dando preview. A nossa transição já está bem legal. A gente também pode duplicar mais uma vez a espiral, jogar mais 10 frames para frente com o atalho Alt Shift Page Down e trocar mais uma vez a cor do fill. Se você der preview, você pode ver que a nossa animação ficou um pouco mais dinâmica. Beleza, agora o que você precisa fazer é ajustar o nosso espiral para preencher toda a tela. Para isso eu vou usar um objeto nulo. Você pode criar um utilizando o atalho Ctrl Alt Shift Y. Usando o atalho Ctrl Alt Home e Ctrl Home para centralizar ele. Eu vou tentar buscar mais ou menos onde eu acho que é o centro do espiral. Certo, agora a gente vai pegar os nossos espirais, selecionar eles. Onde tem essa ferramenta de pick whip, a gente vai clicar e arrastar a cordinha para cima do NULL Object. Agora se a gente usar o atalho Ctrl Home, o nosso espiral vai ser alinhado junto com o nulo. E a ideia é que você venha exatamente enquadrando ele para preencher toda a tela. Vamos ver como fica. Caso você tenha prestado atenção, você pode ver que depois que a gente trouxe o nosso espiral para dentro da composição, ele ficou com a qualidade um pouco inferior. Se você aproximar bem, você vai ver que as bordas estão todas borradas. Para resolver isso, você vai selecionar os três espirais e clicar nessa ferramenta de solzinho. Nela, o after vai interpretar os nossos espirais como um vetor. Certo, a nossa transição está quase pronta. Dependendo do uso que você pretenda ter para ela, isso aqui já vai te adiantar bastante. Mas no meu caso, eu também preciso que ele faça uma animação de saída. Para fazer essa animação, eu vou entrar em qualquer uma dessas composições do espiral. Expandir as propriedades do nosso shape. Procurar o nosso stream path. Dessa vez, a gente vai em um animal start. Clicando nessa setinha para ir direto para cima desse keyframe, a gente vai marcar um keyframe no start. Pular aproximadamente 40 frames, utilizando o atalho Shift Page Down. E a gente vai por 100%. E agora a gente faz o mesmo esquema para suavizar. Seleciona os dois keyframes, aperta F9. Depois segura o Alt, clica duas vezes em cima de qualquer keyframe. E troca as influências para 70. Se você der um preview. Veio só como é simples? Agora voltando para a nossa composição do espiral. Vamos dar um preview para ver como ficou o resultado final. Bem legal né? Espero que eu tenha te ajudado com esse tutorial. Caso você queira mais tutoriais práticos como esse, deixa aí nos comentários. Que esse feedback é muito importante para a gente melhorar o conteúdo do canal. Por hoje é só, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.